Música Começamos mais uma edição do Criola Magazine Preparado especialmente para fit Por isso não pode perder nenhum minuto Porque reservamos muitas surpresas Música Em Abril todos os caminhos vão dar à cidade da praia Para o maior mercado de música do país E o Criola Magazine quis sentir todas as vibrações Sensações e emoções vividas no âmbito Música 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 Karina, como foi atuar no âmbito? Olha, é um sonho que se torna realidade Eu soube do AM desde a primeira edição Suou-me tão bem Porque eu senti que isso era uma porta que se abria Para os músicos desta região E é maravilhoso E coincido com o país da minha mãe E tenho cá familiares E é como cantar em casa E num evento tão importante Que abra as portas para a minha carreira internacional E estou super contente Não é a primeira vez aqui Está a gostar da experiência? Sim, não é a primeira vez Eu já vim a Cabo Verde várias vezes Como eu já disse Tenho cá familiares A minha mãe é Cabo Verdeana E tenho muito orgulho desta minha costela Cabo Verdeana Porque o povo Cabo Verdeana é um povo lutador Um povo que não se conforma com a injustiça E levanta e luta E consegue alcançar os seus objetivos Querem Cabo Verde Querem fora de Cabo Verde Sou filha de uma Cabo Verdeana Que foi para a Guiné Que se apaixonou pelo guinense mais lindo E que deu à luz aos filhos lá na Guiné Filhos guinenses Mas que gostam muito desta costela Cabo Verdeana Que se orgulham muito disto E que também tem muita influência da musicalidade Que vem das ilhas, sim Que vem das ilhas, sim Que vem das ilhas Que vem das ilhas Vem das ilhas Que vem das ilhas Que vem da прибora Bom, vai Ben Fac bush Volstrasse OK Continuando Campe Segunda by Boa Technica Giugnese Obrigado.